Meu nome é Cecília, eu sou coordenadora da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 do Colégio Madre Paula Montalte. Nós conhecemos a cidade do livro há mais ou menos uns 18 anos e nos surpreende que até hoje o local mantém a qualidade, mantém o dinamismo, tanto a monitoria, o lanchinho que é servido para as crianças, tudo é de qualidade excelente. Quando eles chegam, eles são recepcionados pelas meninas e descobrem que vão entrar dentro de um livro gigante. Isso é mágico para as crianças. A biblioteca do senhor prefeito com diferentes livros que eles podem manusear. E todo o trabalho que as meninas também fazem, que nós já trabalhamos na escola, é reforçado de uma forma lúdica e prazerosa. E as crianças em fase de alfabetização, é exatamente isso que elas precisam, de incentivo. Quando as crianças retornam para a escola, tem muita vontade de contar o que que eles assistiram, o que que eles viram, o que eles vivenciaram. As professoras retomam o que foi trabalhado durante o passeio, através de roda de conversa inicialmente, depois elas fazem escrita espontânea, desenho, pintura, o registro de tudo que eles aprenderam aqui no dia. A aceitação dos pais em relação a esse projeto é quase que 100%. E as crianças, quando chegam em casa, elas retornam, contando o que elas vivenciaram. E muitos pais registram, em agenda, que o passeio foi muito bom, que as crianças gostaram. Trazer as crianças aqui na cidade do livro, com certeza, é um incentivo para a leitura. O próprio nome já diz. E algumas crianças, inclusive, já perguntam na saída do ônibus se eles podem voltar aqui no dia seguinte. Então, acredito que esse é o maior retorno e que o passeio é um sucesso.